Aqui é o Art, galera, tamo aqui pra trazer mais um vídeo de Free Fire, mano Na verdade não vai ser gameplay, vai ser só uma notícia aqui sobre Um novo objeto que tem no Free Fire, mano Vocês já perceberam que tem um tal de drone, o UAV Pessoal, eu conto com o superlake de vocês aqui logo de início Se inscrevam no canal e ativem as notificações de sininho pra não perderem o conteúdo Também compartilha pra geral aí, beleza? Galera, é... Mano, aqui tem uma notícia na página do Free Fire que tá dizendo assim O UAV, um veículo aéreo não tripulado Agora voará aleatoriamente sobre uma área para revelar as posições de todos os jogadores dentro Você pode correr, mas não pode se esconder Se você ficar, tipo, na área dela do drone, acho que você vai morrer porque vai começar a atirar em você Eu não morri ainda pra esse negócio, mas eu já vi várias vezes dele lá no Free Fire Bom, aqui, UAV Free Fire novidade Mano, aqui tem uma foto O UAV, evento aleatório no jogo, mano Parece que atira quando você fica nessa área amarela dele Eu acho que ela te mata, alguma coisa assim, um drone meio loucão, mano Bom, eu tenho outra imagem aqui Que chegou pra mim Notificação de boa, que eu tava jogando de boa E chegou pra mim essa mensagem aqui, ó UAV, veículo aéreo não identificado Aí tá assim UAV voará sobre uma área aleatória e revelará a posição de jogo de todos os jogadores no local Você pode correr, mas não pode se esconder Basicamente a mesma mensagem lá da página Mas galera, é... Isso aqui chegou pra mim, eu tava, tipo, mexendo, sei lá, de boa Não tava no jogo Aí chegou notificação pra mim do Free Fire, mano Isso tá bem show Mas galera É, eu vou tá fazendo um gameplay depois Vou tá mostrando pra vocês o UAV Mas mano Não é atualização, porque não chegou atualização ainda Não chegou notificação do Google Play Mas chegou, tipo assim Como se fosse aquela nova arma lá Aquele rifle potentezão lá Fodão mesmo Que eu encontrei aquela arma nova no... Na Centosa E também agora tem... Às vezes eles colocam coisas sem precisar atualizar o jogo, mano Bom, aí agora tem... Eu achei aquela arma E também já vi várias vezes esse drone, o UAV Mas galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Isso aqui só foi a novidade aqui Só foi o vídeo pra falar pra vocês do UAV Explicar o que que é E como vai funcionar ele Como tá funcionando, né Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu like, compartilha pra geral aí Se inscreva no canal Ative a notificação de sininho Pra não perder nenhuma novidade Fica aqui por dentro Fique ligado aqui E bom galera, eu vou ficando por aqui Fiquem com o conteúdo lá embaixo de tudo Falou! Fiquem com o conteúdo Fiquem com o conteúdo